A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela é o homem que estava aqui conosco Ela é a mãe que estava aqui conosco Ela é a filha que estava aqui conosco Ela é a filha que estava aqui conosco A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL